Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de 93 mil reais. Ele conta com uma M4A4 Hall Minimal Wear e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Carambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link sai na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Emerson Rocks! Aí, meu querido. Paulo, faz o 2 reais ou uma faca misteriosa de novo. Não, não, tem que esperar agora. Saiu hoje no canal um vídeo desse, inclusive. Vamos lá, guys. Vamos depositar aqui na conta do Emerson primeiro aqui. PicPay, cupom CALVO, 30% de bônus. 150. É, 150 dólar usando o cupom CALVO vai para 195 dólar. Ué, é solo... Ah, vamos! Vamos, de maluco mesmo. Se agora vier a M9 Gamma Doppler, eu vou pular na piscina agora. Eu pulo na piscina agora. Muito difícil. Mas, se vier, eu pulo. Vai ter que gravar. Não, eu vou pular de roupa e tudo. Mas, mas como é que eu vou voltar aqui para o estúdio todo molhado? Eu vou ter que trocar de roupa. A M9 é muito difícil. E o negócio de pular na piscina é só a M9. Ah, Saulo, mas e se vier a Flip? Flip não é M9. Tem que ser M9. Eu creio que pague a M9. É 0.02. Teve um inscrito que ganhou hoje. Inclusive, ele disse ter depositado 40 dólares e ganhou. Tem que ter sorte. A Flip saiu para mim hoje. Saquei ela mais cedo. Boa, parabéns, irmão. Mano, amanhã nós vai servir espumante para os clientes e tudo. Eu sou funcionário da minha esposa, né? Mas eu posso dar uns gole, não posso não? Uns golinhos? Pode, não pode dar uns golinhos não. Se tá trabalhando, não pode. Se não pode, o dono do bar tem que se demitir. Porque todo bar, o dono dá uns goles. Não? Opa! Não veio a M9, mas veio uma Handwrap Scouting de 230 dólares aqui para o inscrito completamente na faixa. Não pode beber, mas pode degustar. Tá. Mano, eu fico pensando, existem vários degustadores de vinho, por exemplo, que eles vão, tipo, em vários lugares no mesmo dia. Como é que esses caras não tombam? Pô, na mão. Tá lá, Emerson. Parabéns. Ganhou uma Handwrap Scouting. Foda. Depositamos 150 dólares na conta dele. Abrimos a caixa Saulo Mini, que custa 1,52. Gastamos todo o saldo na Saulo Mini. E no final das contas, saímos com um lucro de 80 dólares. Por um inscrito, 100% lucro, porque fui eu que depositei para ele. Mas, caso ele tivesse depositado, ele teria saído com um lucro de 80 dólares, que dá mais ou menos 400 reais. Olha, vou pegar também essa alvo. Tá sortudo, hein, Emerson? Aqui são as caixas gratuitas. Olha lá, voltou quase 5 dólares. Vou pegar essa alga e chamilion para ele também. Agora é só esperar chegar, mas muito provavelmente essa Handwrap Scouting vai vir ou essa FT, mas mais provavelmente essa Wellwarn. Ou ele vai sair com 1.458 reais, ou ele vai sair com 1.300 reais. Ah, ele já aceitou lá, já. Veio o Wellwarn mesmo, 1.300 reais, 1.291, com a Alguide da Real, 1.300. 255 dólares, então... Pô, 100 dólares de lucro em cima do depósito que eu fiz para ele. Mas para ele foi desses 255 dólares de puro lucro, enfim, na conta dele. É claro, usando o cupom CALVO no CSIGORETTE. É, Profit, é muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais Profit se ainda participar dos sorteios do Saulo, assistindo as lives dele na Twitch todo dia. E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo. Tem muito mais Profit no canal dele. Vários e vários Profits. Vou deixar um trecho de um aqui para vocês verem, mas corre lá para conferir o resto desse vídeo. Isso aqui é uma faca de quanto? É 200, porque se a gente ganhar a faca, a gente tenta ganhar uma luva depois. Atou, uma GUT autotrônica. Para mim, é a GUT mais bonita que tem. Ah, não. Tem a Gama Doppler também. Uma das mais bonitas. 5 DOL, 1.7, 17 foi. Mano, se pagasse de primeira e eu abrisse o Provébile Fair e tivesse ganho a Gangner com 0,5%, eu ia dar um leve choro. Mano, mas de toda a história dos depósitos na conta de inscritos, eu acho que foram 4 ou 5 vezes que a gente ganhou na primeira tentativa. Então, tipo, não dá para arriscar tanto assim, né? Imagina, todas as vezes só teria dado bom para 6. Quatro, cinco, seis. Mas, tipo, os 6 que ganhariam, ganhariam uma Gangner de... Né? Uma GUTzinha na moral, humildemente. Não tá uma GUTzinha na moral, humildemente. Tchau.